Música Quanto mais subires, maior será quieta E ficará em cera e nem beira DJ Gaston Júnior, Maestro Closer Música Tá querendo, querendo, querendo Tá querendo, querendo, querendo Tá querendo, querendo, querendo Tá querendo fofá, tá pensá que tá fofo Tá querendo fofá, tá pensá que tá fofo Ou tá pensá sombolo fofo Ou tá pensá sombolo fofo Ou tá pensá sombolo fofo Tá fofo, tá fofo Tá fof, tthofo, tthofo Tá fof, wé Zambela, tthofo Tá fof, wé Cangele, tá fof Tá fof, wé Ia no Kazenga, tá fof Tá fof, wé Ie procura, tá fof Tá fof, wé Artyla, tá fof Tá fof, wé 3, 2, 1 Ylli, Tyongamba Y viel pipe 16 någon Y hat Trabajo, stuttos, los Kindos Durmo cedo, mas não sou medoso Quero comer todos no meu prato Até tédios que vêm do mato Este é o hábito do angolano Só te apoiam quando estás morto Outro cheio até já falou Ninguém mais angolano do que outro Daqui me lembra e até me tocou Eu sou o ajudo que me ajuda Finalmente esta vida é um teatro Sou a personagem principal Samizanga fonte de talento Muito cuidado, ninguém o rebento O meu bocado me contento Dica e perifica, eu invento Sou daquele que 100% Quando estou casado, juro, sento Ninguém mais craque do que outro Esta vida é tipo um julgamento Minha inveja de falar assim Saber andar no crescimento Que alcança algo que é o sofrimento Esta vida é teu mandamento Então agradeço, meu senhor Por ter me dado este bom talento Falam de mim, eles metem em figura Sabendo na lista de espera Eu faço um mandato de captura Com muitos não quero mistura Nem toda mistura da caipirinha Muitas confiança nas galinhas Ponte da cabo do arroz Arma real, enciclopédia Eu fechei a cadeia, abriu a sepultura Tinha queira 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 que Eu não vou ganhar um serviço, skater. Tamanho nunca foi documento, tempo tem diversos momentos, gravata e são mesmo só tecido, humildade fez-se convencer, ilusão da capa do bom senso, basicamente é isto que eu penso. Tu contaste com um conto, que alguém te contou, ignoraste o adversário, pensaste que eu sou mais um bombom, ou como a tanga, lê-lo. Quando contas com alguém que não conta, das conta que não és bom de conta, mesmo que tentares com nota, não dará certo, faz só de conta. As aparências enganam, nem todos que juram amor a mão, sabe-se que grande não é dó, muito medo, os pequenos, metade, estamos a produzir no gueto, mas a cena vem com qualidade, e com grande probabilidade, de fazer por ordem esta cidade. Acho que já vos fiz percebendo, nem tudo o que parece. Música Música Té aqui que líquê, sé! Té aqui que líquê, sé! theBealrafofa täpeça aquí ta ponvo Miles! eh?! Té eíla fofá Ta peça aqui ta ponvo Ma te apesar sua bonını fofo Ma te apesar sua bon� fofo Ma te apesar sua bonnu fofo Ma te apesar sua bonны fofo Ta fofo, ta fofo Ta fofo x Natalie Ta fofo, ta fofo TEximila, ta fofo Ongelé, ta fofo Ta fofo Na nuca zenga ta fofo Ta fofo E a nuca fofo Ta fofo Ta fofo Andava a pensar que eu achei o Diego Gustaf Existe momento que fazemos história Existe momento que a história não faz Tanta mensagem na minha trajetória Não consigo cantar no meu gajo Pensaram que ta fofo ID is a little skin dozo Todo mundo quer fazer O que é certo Mas realmente o que é certo nunca sai de graça Ta na 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 Que joga, java, java, carava Eu põe mano 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 Edgar Brata Let's get it Yeah Mete ali Vamos embora guys Vamos pensar que em Biem 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 B Tá fofo, tá fofo, tá fofo...